Olá, Criador! Eu sou a Jéssica Guedes e no vídeo de hoje você verá mais um relato fantástico de famosos que praticam a lei da atração. Quem vai falar hoje é a Paula Fernandes. Ela revela que antes de ter todo esse sucesso, ela já sentia que seria famosa. Isso antes de ter qualquer evidência na vida física dela, de que isso realmente aconteceria. Eu gostaria de agradecer a Gálcia Lima por ter indicado o vídeo de hoje através dos comentários do canal. Gratidão, Gálcia, de todo o coração. Já deixa o gostei como voto de confiança aqui pra Jéssiquinha e já se inscreva no canal, pois nós temos vídeos novos todas as semanas. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá? E ele me tirou dos bares, porque eu tava me acabando. Quando eu gravei meu primeiro disco pela Universal, por exemplo, faltou voz. Entendeu? É, pra quem não sabe o que é isso, é uma maratona, né? De terça a domingo, não tinha condições, né? E eu ajudava em casa já, já tinha uma vida, eu tava tratando a depressão. E aí que entra a minha terapeuta e o papo a terapeuta. Em 2004 pra 2005, mais ou menos que eu lembro, assim, eu sentava na frente da minha terapeuta e falava com ela assim, Célia, as coisas vão acontecer pra mim, eu preciso dar conta. Vai acontecer o quê, minha filha? Tem algum contrato, tá rolando alguma coisa, assim? Não, mas vai acontecer. O que eu faço é muito bem feito. Alguém vai me ver, uma Universal da Vida vai me contratar, eu vou ter que viajar de avião, eu não tenho psicológico pra viajar de avião, eu não aguento viajar de avião. Um dia eu vou acabar tocando lá no Faustão e vai ter 33 milhões de pessoas me vendo com dados assim, você pode conversar com a minha terapeuta. Tá, mas você tá, alguém te procurou, se tem alguma coisa assim, mas... Mas de onde que vem a certeza? Você voltou lá atrás, andando na depressão e não explicou? Não, é daí. Você acha que é alguma coisa espiritual, assim, de ter essa certeza? Ah, pra mim é de Deus, que eu fiz terapia depois que eu entrei no processo de depressão, fiz terapia, fui fazendo terapia e eu conversava até que chega esse momento que eu tava já com o Marcos Viana, já tava e tal, e ele falava pra mim. Tipo assim, olha, é uma aposta, a gente tá tentando te ajudar, mas eu tinha certeza que ia dar certo, foi aí que veio a certeza. Essa certeza, eu não sei a gente falar. Esse encontro com o Marcos foi importante pra você? Foi importante, mas eu falava, algum dia alguém vai acabar me chamando, a Universal vai acabar me contratando, e aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou administrar? Você vinha na tua cabeça no Universal? É, o nome mais conhecido pra mim sempre foi a gravadora Universal, sempre foi. Sempre foi. E aí, você pode sentar com ela e perguntar pra ela, ela ficava assustada comigo, e aí, ela comentava com a minha mãe. E a minha mãe falava com o Marcos, sabe? Nossa, como é que eu não vou fazer? Essa menina vai deprimir de novo, porque o que ela tá falando aí é quase impossível. Se não é impossível, a gente tá aqui na luta, colocou uma música na novela, não quer dizer que as coisas vão, né? E aí, beleza. A música entrando na novela, o que mudou na tua vida? Entrou, pra mim era uma perspectiva, eu vi aquilo ali como um… Mas esse processo de falar com ela já era antes, tá? Eu fico bem clara, porque eu fui contratada pela Universal em 2008. Eu era independente. As coisas não tinham acontecido pra mim. Entrou em 2005, eu já tava ali, já falava pra ela. Passou pouco tempo, o Daniel Silveira entrou em contato comigo. Como que o Daniel te encontra? Mandaram, enviaram, porque a gente ficava enviando as coisas. Eu já tinha ido em outras gravadoras e levado num nonzão bem grande na cara, né? De gente que falava assim, ó, a Vitora e o Leo esteve aqui e eu neguei também. Não é possível que eu vou errar com você, né? Pois errou. Porque descartou o Vitora e o Leo, descartou o Paulo Fernandes também, né? E eu topo com essa pessoa, é até engraçado. Eu olho pra ela hoje e falo assim, nossa, tipo… Você dá aquela olhadinha assim… Nossa, é tão bom. É tão bom. Porque ele desdenhou, ele foi um babaca, assim, comigo. Mas você não vem ao caso. Mas aí, o que aconteceu? Voltando à história de eu ter certeza. Eu conversava com ela, eu chorava, eu chorava. Eu ficava em pânico. Quando pintou a Universal, aí eu entrei mais em pânico ainda. Porque eu queria muito dar certo. Eu queria, mas era contraditório dentro de mim, porque eu achava que a música dando certo, eu ia entrar na impressão de novo. Você ainda tava fazendo a correlação da música com a impressão, né? Eu ainda tava. E eu falava, nossa, eu não tenho nada. Mas se eu conquistar tudo, eu vou ficar sem nada também, né? Porque a primeira coisa que você perde é a liberdade. E as pessoas não falam sobre isso. Eu via, sabe? Os outros vivendo, eu sabia do bastidor sem ter vivido. É porque você tava ali, né? Criança, vendo tudo. Tudo, tava vendo tudo. E assim, de certa forma, um erro que meu pai cometeu foi que ele me criou como uma pessoa famosa. Porque quando, dentro de casa, às vezes eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, que alguém ia visitar a gente em casa pra me ouvir tocando violão, ele me deixava no quarto. E eu tinha um momento de ir na sala pra cantar pras pessoas e voltar pro quarto. Você ficava no backstage? Sempre. Ele me criou assim. Ele escrevia tudo que eu ia falar. Ele não deixou eu ser eu mesma. Então eu fui um robô até os 18. Isso também me causou depressão. Isso também me trouxe um... É porque é um limite tênue, né? É, e eu não era ninguém. Eu não era famosa. Ele me tratava como famosa, entendeu? Eu já cheguei a tocar uma festa de rodeio, um evento de rodeio, um mês na praia. Ele não deixava eu entrar na água. Com aquela cabeça de gente do interior, que se você entrar na água, você vai gripar. Você vai ficar ruim, você vai ficar mal. E aí você não vai conseguir fazer... Entendeu? Eu cresci nesse ambiente. De extremo redomo, assim, né? Desse jeito. Gorro, capim, pode gripar. Porque você não pode gripar. Era isso. Entendeu? Então isso me deu uma pirada também. Mas é o jeito que ele sabia. Tanto é que eu não gripei. Eu sempre pecava pra exercitar. Pra exercer. Universal, porque eu fico imaginando, né? Você volta pra Minas e acredito que... Larga pra carreira. Larga a carreira, volta pra carreira. Isso. E você vai ficando também mais endurecida, né? Porque a gente tem que se fortalecer. Sim, mas no dia que eu assinei o contrato, no dia, eu lembro direitinho. No dia que eu entrei lá, eu lembro como eu estava vestida, sei como estava uma semana antes e naquele dia. Uma semana antes eu não comia, não dormia. Passava o dia trêmula, de medo de assumir aquilo lá que eu sabia que ia ser uma mudança radical na minha vida. E nem todo mundo que faz um contrato com a gravadora dá certo, você não acha? Só que eu sabia que ia dar certo. Você sabia o tempo inteiro? Eu sabia o tempo inteiro. E no dia que eu assinei, nunca mais eu tive medo. Você lembra a roupa que você estava? Estava, uma calça jeans, uma botina dessas botas de cowboy assim, com uma camisa branca, que tinha uns babadinhos assim, e cabelo anelado. É sempre o que eu usava. Saí de lá a outra pessoa. E aí, coi criador? Muito inspirador o relato de hoje, não é? Você já sabia dessa história? Já sabia que a Paula Fernandes, de forma inconsciente, manifestou a realidade dela? Escreve aí nos comentários que eu vou amar saber. Lembrando que eu vou deixar o link para o podcast completo aí no comentário. E que nós também temos um aplicativo sobre lei da atração aí na Play Store. Ele é totalmente gratuito e focado no assunto lei da atração. Eu tenho certeza de que você vai amar. Gente, eu gostaria de agradecer a todos os membros maravilhosos aqui desse canal por apoiarem esse projeto. Vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigada pelo voto de confiança. Eu vou deixar também, aí na descrição, o primeiro comentário fixado, o link para o teste numerológico gratuito. Se você gosta de numerologia e autoconhecimento, provavelmente vai gostar de fazer esse teste. Eu agradeço de todo o meu coração por você ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. E tchau, tchau.